Eu sou o Gilberto, eu fui desafiado pela rede de favela sustentável, né? Pra mostrar como é que na casa dos meus pais a gente faz pra separar o lixo do reciclado, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz. Minha mãe já é bem acostumada a fazer isso já, né? Aqui ela separa e aqui está o lixo. E ela também já está acostumada a separar também o óleo. Porque ela sabe que um top jogando e o meio ambiente também, né pessoal? Então eu fui desafiado, eu estou cumprindo o meu desafio, né? E eu trabalho aqui na comunidade com reciclagem, né? O nome da minha cooperativa, né? Comandade Limpé-Solazer. Então aqui eu falo com alguns moradores, conscientizando, né? Como é que a gente pode catar o meio ambiente na sua comunidade. Porque a maioria dos lixos, dos lixos não, né? Dos de matéria reciclável, é esse pago em top tudo. Então eu faço um trabalho na comunidade de conscientização para os moradores. E aqui eu vou te mostrar o material reciclável que eu já juntei, já que eu estou juntando, de alguns moradores que têm essa consciência. Aqui está o material reciclável que eu já estou juntando de alguns moradores, né? Está aqui, tudo isso aqui, né? E eu vou desafiar o Edson Freitas, vou desafiar a Josi, né? E vou desafiar também o Moisés. E essa campanha é apoio um catador como eu. Porque nessa pandemia, a gente sabe como é que está, né? As coisas são muito ruins, a gente tem que tomar cuidado com essa doença, com essa epidemia, né? Então nesse nosso trabalho, reduzir o mundo, o valor, né? As coisas estão muito ruins, estão muito críticas, né? Até na comunidade, né? Então eu estou postando esse vídeo. Para você que vai ver esse vídeo, nos ajude. Apoie um catador, apoie a gente a trabalhar, a gente a melhorar de vida. Tá bom, pessoal? Com Deus, um abraço.